Hoje nós iremos conversar sobre um cara violento, autoritário e que mandou bombardear a cidade de Salvador só para colocar em prática seus objetivos. Estamos falando do oitavo presidente do Brasil, o gaúcho Hermes da Fonseca. Bem, então fica aqui comigo nesse vídeo que até o final iremos explorar um dos governos mais diferenciados da primeira república no Brasil. Iremos falar do oitavo presidente do Brasil, o Marechal Hermes da Fonseca. Não é ninguém mais, ninguém menos do que o sobrinho do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Bem, pessoal, se vocês viram os meus vídeos anteriores aqui no canal, em que eu estou falando de todos os presidentes da república no Brasil a iniciar pelos presidentes da primeira república, vocês viram que o presidente Afonso Pena e o ex-presidente Nilo Pessanha destoaram um pouco dos demais presidentes da primeira república no Brasil porque eles não trilharam de forma retilínea e totalmente focada o caminho percorrido pelos demais presidentes da república que vieram atrás deles, que era a política do café com leite, a centralização dos interesses econômicos da elite cafeicultora e a centralização política nos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses presidentes vão tentar desvincular um pouco da economia exclusivamente cafeeira, eles vão trilhar um pouquinho o caminho da industrialização, e eles também vão fazer política para outros estados, como o que foi iniciado pelo Afonso Pena e pelo Nilo Pessanha de integrar a Amazônia brasileira e a restante do Brasil, de fazer política para os demais estados e o Hermes da Fonseca vai nesse caminho, porém ele vai além. O seu governo vai ser marcado por muitas disputas, brigas e revoltas. E bem, pessoal, vamos com calma. Bem, pessoal, o Hermes da Fonseca vai governar o Brasil de 1910 até 1914, ou seja, quando o governo do Hermes da Fonseca vai acabar, a Primeira Guerra Mundial vai acabar batendo a porta do Brasil, mas quem vai segurar a bomba da Primeira Guerra Mundial vai ser o presidente que vai vir depois do Hermes da Fonseca, que por um acaso também vai ser o vice do seu governo, que é o Venceslau Brás. Vamos lá, pessoal. Durante o governo do Hermes da Fonseca, nós vamos ter a Revolta da Chibata, vamos ter a Revolta de Juazeiros e a Terrível Guerra de Contestados, que vão deixar para o governo do Hermes da Fonseca um saldo de mais de 20 mil mortos, muitos presos e muitos feridos, além de algumas outras revoltas que vão ter no Brasil e a disputa com os coronéis que vão dominar a política brasileira durante a República Velha. Mas antes de continuarmos a explorar os caminhos que vão ser trilhados pelo governo do Hermes da Fonseca, já peço que você deixe aquele like aqui no canal e se for possível se inscreva para receber diariamente as novas notificações e videoaulas do canal. Porque cada videoaula dessa demanda um trabalho muito grande de pesquisa, roteirização e edição, então o mínimo, um mero like que você deixa no vídeo já ajuda muito o canal, além de que não custa nada, não é mesmo? As eleições que vão levar ao poder o Hermes da Fonseca vão ser um pouco diferentes das demais eleições que vão vir antes. Por quê? Para o começo de conversa, porque o Hermes da Fonseca é um gaúcho e não foi indicado pelas elites cafeicultoras de São Paulo ou Minas Gerais como os demais presidentes que vieram antes dele fizeram. As eleições do Hermes da Fonseca vão ocorrer em um contexto de ruptura do pacto entre Minas e São Paulo, ou seja, a ruptura daquele acordo de revezamento do poder na presidência da República entre candidatos indicados por Minas e São Paulo, entre candidatos indicados pelo PRP, Partido Republicano Paulista, e pelo PRM, Partido Republicano Mineiro. Por quê, pessoal? Esse candidato, o Hermes da Fonseca, ele vai ser indicado pelo ex-presidente, o Nilo Pessanha. Como eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior, foi o primeiro presidente negro da história do Brasil, que sempre quer ser criticado pelos jornais, ele é criticado com o tom de apelação à cor da sua pele. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que está aqui no canal. Mas enfim, pessoal, o Hermes da Fonseca vai ser indicado pelo Nilo Pessanha, que era do Rio de Janeiro, que é o que assumiu depois da morte do Afonso Pena. Só que ele não era um candidato que vinha servir aos interesses da elite cafeicultora mineira e paulista. O Hermes da Fonseca, ele era sim apoiado pelos mineiros e pelos gaúchos, mas ele não era apoiado pelos paulistas e pelos baianos, que queriam outro candidato. E era o candidato que as elites paulistas e baianas queriam. O Rui Barbosa, que se vocês bem se lembram dos outros vídeos gravados aqui no canal, foi o primeiro ministro da Fazenda, que foi responsável pela crise do ensilhamento do governo do Deodoro da Fonseca, e também já tentou ser candidato à república outras vezes e perdeu. Mas também era um cara muito inteligente, intelectual, que por defender o Brasil muito bem lá fora, vai ganhar o apelido de Águia de Raia, não é mesmo? Porque ele defendeu o Brasil e discursou muito bem na segunda conferência da paz, que teve na Holanda, durante o governo do Nilo Pessanha. Mas enfim, pessoal, vamos lá. O Hermes da Fonseca vai ganhar do Rui Barbosa nessas campanhas presidenciais com mais de 403 mil votos. Vamos lembrar que o que era essencial para vencer as eleições nesse período não era totalmente o apoio da população, era justamente as alianças que você fazia com outras pessoas ricas do Brasil. Então vamos lembrar, pessoal, quem controlava o voto da primeira república brasileira eram os coronéis que controlavam o poder a nível regional e municipal no Brasil. Então sempre ganhavam aqueles candidatos que tinham as melhores e mais poderosas parcerias. E de acordo com a política dos governadores e a política do café com leite estabelecidos durante o governo do quarto presidente do Brasil, que era o Campos Salles, sempre eram ou presidentes mineiros ou paulistas que venciam as eleições, sempre revezando o poder entre as elites e esses dois estados que eram os mais poderosos. No entanto, o Hermes da Fonseca venceu as eleições no contexto em que Minas e São Paulo romperam. O Hermes da Fonseca, para vencer as eleições, fez o apoio com as oligarquias menos poderosas do Brasil e também fez um apoio com políticos influentes da sua própria família e principalmente por políticos e pessoas poderosas do meio militar, que vão ajudar o Hermes da Fonseca a chegar ao poder. Muitas coisas que vão, durante o governo do Hermes da Fonseca, justificassem as ações violentas e autoritárias para combater os opositores políticos, era a desculpa de que o Hermes da Fonseca criou, de que iria combater essa corrupção nas eleições brasileiras. O Hermes da Fonseca foi construindo em torno de si uma desculpa de que iria combater o coronelismo, combater a política do café com leite, combater a corrupção política. Bem, de fato, ele combateu a política do café com leite. Mas para quê? Para proteger os interesses das elites que eram suas aliadas. Ou seja, ele vai combater os interesses da elite paulista e de alguns membros da elite mineira, mas para justamente proteger os interesses da elite que ele gostava. Também proteger os interesses do exército e de alguns membros da elite que faziam parte de sua própria família. Entendem que não é que ele constrói um discurso que vai justificar suas ações, mas, no entanto, ele quer realmente proteger suas ações. E para isso, o Hermes da Fonseca vai ser energético. Ele vai utilizar o estado de sítio para praticamente usar suas ações autoritárias, pautadas na força das armas, dentro dos parâmetros da legalidade no Brasil. E ele não vai se importar, por exemplo, de bombardear cidades, de reprimir violentamente revoltas populares para garantir seus objetivos. Qual vai ser a primeira grande revolta ao qual o Hermes da Fonseca vai se deparar e na qual ele vai responder com grande violência? Bem, a Revolta da Chibata de 1910 vai ocorrer logo no primeiro ano de governo desse candidato. Bem, pessoal, a Revolta da Chibata vai se encaixando no contexto de exclusão da população negra recém saída da escravida no Brasil e por uma revolta em que a população negra não vai mais aceitar pésimas condições de trabalho, subalternização, ou mesmo ser colocada em piores lugares. Como essa Revolta da Chibata vai acontecer, pessoal? A Revolta da Chibata vai ser organizada de 22 a 27 de novembro na Baía do Guanabara, que fica no estado do Rio de Janeiro. Essa revolta vai acontecer principalmente porque os marinheiros da Marinha Brasileira, que eram de baixa patente, eram castigados fisicamente por aqueles marinheiros de alta patente na hierarquia do exército da Marinha Brasileira. Por que isso acontece? Quase todos os membros da baixa patente da Marinha Brasileira eram praticamente todos negros, muitos deles ex-escravos. Se vocês pararem para pensar, o fim da escravidão no Brasil não está muito longe, ela é de 1878, até 1910 ela está muito perto ainda. Muitos desses ex-escravos vão tendo para onde ir e vão entrar para a Marinha Brasileira, ocupando obviamente os cargos mais baixos. E geralmente aqueles que ocupavam os cargos mais altos do exército e da Marinha Brasileira, e do exército como um todo, eram sempre pessoas brancas do seio aristocrático brasileiro. As pessoas brancas da elite, que fazem parte do seio aristocrático brasileiro, sempre tem uma visão muito ruim, muito elitista sobre esses ex-escravos. E muitos dos erros cometidos, ou alguns ex-litos cometidos por esses marinheiros da baixa patente, tinham sempre punições muito graves, punições muito severas, como por exemplo, serem chicoteados por aqueles que estavam um pouco acima deles na hierarquia da Marinha. E esses castigos físicos vão gerar revolta, não apenas os castigos físicos, as péssimas condições de trabalho, de alimentação, de vivência que esses membros da Marinha tinham que viver diariamente no exército. O estopim da revolta vai ser quando o Marujo Marcelino e Rodrigues Menezes vão ser punidos com 250 chibatadas, sem direito à assistência médica, evidentemente ele vai morrer, e isso vai provocar uma indignação geral entre os outros membros da Marinha, que além de estarem indignados com a morte do companheiro, com os maus tratos que eles recebiam na Marinha, eles também estavam o tempo todo se comparando, ou seja, comparando o tratamento que eles recebiam com o tratamento que os marinheiros de outros países recebiam. Eles percebiam, por exemplo, que os marinheiros da Inglaterra não recebiam esse tratamento, os marinheiros de outros países não recebiam esse tratamento. Sem falar que o líder da revolta, o João Cândido, um homem etnicamente negro, conhecido como Almirante Negro, havia testemunhado a revolta dos marinheiros da Rússia contra os maus tratos que eles recebiam. Então ele vai levar essas experiências que ele viu na Europa para o Brasil e vai fazer com que os outros membros da Baixa Patente da Marinha também se revoltem, se indignem com o que eles estavam recebendo ali diariamente. Dessa maneira, em 22 de novembro de 1910, os militares da Marinha de Baixa Patente vão ocupar quatro embarcações brasileiras. Vão ocupar a embarcação São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Deodoro. É, exatamente, uma das embarcações de guerra tinha o nome do Deodoro. E eles vão apontar os canhões das embarcações de guerra para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse exato dia, nesse tanto momento, quem estava fazendo uma festa em comemoração às suas vitórias nas eleições presidenciais era o Marechal Armes da Fonseca. O Marechal Armes da Fonseca vai receber uma carta dos revoltosos dizendo que, olha, estamos indignados com os castigos físicos que recebemos, queremos a abolição dos castigos físicos, melhores condições de trabalho, melhores condições de alimentação e queremos também que aqueles que estão fazendo a revolta sejam anistiados, não sejam punidos, porque, poxa, estamos fazendo uma revolta para justamente colocar em xeque aquelas coisas que nós não estamos gostando, que estamos colocando em péssimas condições de vida. Bem, não tendo condições de reprimir essa revolta, o Armes da Fonseca vai fingir concordar com os termos da carta e vai falar, tá bom, os marinheiros revoltosos serão anistiados, a chibata vai ser abolida, nenhum deles vai ser punido, todos eles vão ser em melhores condições de trabalho, e assim que os marinheiros vão baixar sua guarda, todos eles vão ser presos, outros vão ser enviados para o Acre, o próprio líder da revolta vai ser enviado para o Acre para trabalhar nos canaviais, onde, posteriormente, provavelmente, ele vai ser morto. Após o insucesso dessa revolta, outra revolta vai acontecer nos navios estacionados mais da região da Ilha das Cobras. Porém, diferentemente da primeira, essa segunda revolta vai ser violentamente reprimida, os seus revoltosos vão ser massacrados e outros vão ser enviados para a Amazônia. Bem, pessoal, essa foi a primeira revolta que nós tivemos no governo do Armes da Fonseca. Passada essa primeira revolta, a revolta da chibata, o grande movimento estratégico do Armes da Fonseca para liquidar com seus adversários políticos foi a chamada Política das Salvações, em que ele vai tentar, através do uso dos militares, do exército, retirar os presidentes dos estados, que a gente fala presidentes dos estados, não governadores dos estados. Ele vai tentar retirar os presidentes dos estados que não são favoráveis ao seu governo, principalmente, obviamente, aqueles membros das oligarquias, das oligarquias que não apoiavam o seu governo. Se você bem se lembrar, nos outros vídeos que eu fiz, o presidente, para poder governar, ele precisa do apoio dos governadores, e daqueles políticos a nível estadual e municipal que apoiam suas medidas. E em vez de fazer acordo com os presidentes das províncias, membros das elites oligárquicas que não o apoiam, como fizeram os outros presidentes da república, não. O Armes da Fonseca vai tentar retirar à força os presidentes dos estados. Geralmente, ele vai colocar ou civis ou militares no lugar desses ex-presidentes das províncias ou estados. Ou seja, não importa se é um civil ou um militar, ele vai colocar alguém que apoie suas medidas e que seja de sua confiança. Por exemplo, em 1912, ele vai substituir o presidente do estado do Alagoas pelo primo dele, que vai ser colocado como presidente ou governador do estado do Alagoas. Obviamente que isso vai levar algumas críticas, porque o Armes da Fonseca sempre está usando como justificativa para os seus atos a desculpa de que ele está limpando a corrupção do cenário nacional. Porém, as pessoas vão olhar e falar Nossa, mas ele está tirando um rival político, a colocar o primo dele no local? Será que ele não está apenas substituindo aquela pessoa corrupta por outra pessoa corrupta que vai representar os seus interesses? Só que essa tentativa do Armes da Fonseca de trocar os presidentes ou governadores, as províncias ou estados que ele não gosta, não vai ser tão fácil assim. Ele vai encontrar séria resistência em alguns lugares. Vai ser, por exemplo, necessário bombardear a cidade de Salvador na Bahia. Ele vai encontrar, por exemplo, forte resistência popular no estado do Ceará, que inclusive vai originar uma revolta popular terrível, que é chamada Revolta de Juazeiro, que vai fazer com que os interesses do presidente ali no estado do Ceará não sejam concretizados. Na Bahia, ele queria que o representante dos seus interesses fosse Joaquim Seabra, quanto o governador que estava na Bahia. No entanto, esse estado vai oferecer forte resistência ao presidente do Armes da Fonseca. Então, em 1912, ele vai tomar uma atitude drástica. Para poder sobrepujar os seus adversários da Bahia, o Armes da Fonseca vai mandar bombardear as ruas de Salvador. Pessoal, se você viu o vídeo da capa, a capa do vídeo aqui no YouTube, vocês vão ver que as ruas de Salvador vão se transformar em um verdadeiro cenário de guerra, dada a violência dos atos do Armes da Fonseca ali na região. Sim, depois de um ato violento como esse, bombardear as ruas de Salvador em 1912, de fato, ele vai conseguir que o José Seabra, que é o membro da elite que representa seus interesses, consiga, de fato, usufruir do seu poder no estado da Bahia. Mas a mesma coisa não vai acontecer no Ceará. No Ceará, uma revolta popular terrível vai impedir que o Armes da Fonseca concretize seus objetivos, que é a chamada Revolta de Juazeiro, que acontece em 1914. Essa revolta, pessoal, ela é terrível. Ela vai ser protagonizada por personagens como Padre Cícero, Comanel Franco Rabelo, a elite dos Acioli no Nordeste. Mas como essa revolta vai acontecer? Bem, pessoal, a ação do Armes da Fonseca ali no estado do Ceará, por exemplo, provavelmente na cidade cearense de Juazeiro, foi retirada do poder a oligarquia dos Acioli. Os Acioli são uma poderosa família do Nordeste e controlavam a política na região. O Armes da Fonseca vai enviar o Coronel Franco Rabelo para destituir os Acioli do poder e ocupar o cargo ali. Um membro poderoso e muito influente na região era o Padre Cícero, que era governador de Juazeiro e vice-presidente do estado. E ele era um fervoroso apoiador da família Acioli. Com isso, ele vai ser, então, perseguido pelo Coronel Franco Rabelo e, posteriormente, destituído do cargo. A destituição do Padre Cícero vai provocar a indignação dos outros membros da elite nordestina e a indignação dos membros do seio popular do estado do Ceará. Nesse momento, as oligarquias lideradas pelo Floro Romeu começaram a regimentar pessoas para combater as medidas do governo, regimentando jagunços, pessoas pobres, romeiros, membros da elite, todos eles formando um verdadeiro batalhão para combater as medidas botadas em práticas pelo Hermes da Fonseca. O Floro Bartolomeu vai se dirigir ao Rio de Janeiro em busca de reforços. Mesmo nesse momento, as tropas do governo não estão conseguindo derrotar os revoltosos. Concomitantemente, alguns membros do grupo de revoltosos se dirigem à fortaleza para destituir o governo imposto pelo Hermes da Fonseca. Então, a superioridade da batalha está nas mãos dos revoltosos, que não estão deixando as tropas do governo destituí-los do poder e não estão conseguindo deixar as tropas do governo penetrarem em Juazeiro do Norte. O Hermes da Fonseca, vendo aquela revolta, não seria tão facilmente derrotado e que o seu interventor no estado não conseguiria se manter no poder, vai ceder em algumas coisas e vai convocar novas eleições para um novo presidente do estado. O Benjamin Lobato Barroso vai conseguir vencer as eleições e o Padre Cícero vai ser restituído no seu cargo de vice-presidente do estado do Ceará. Obviamente, a Igreja Católica não vai ficar de olhos fechados quanto a esse evento e vai excomungar o Padre Cícero da sua posição dentro da Igreja Católica. Mas as pessoas da região vão continuar cultuando a imagem do Padre Cícero como alguém santo e cuja imagem é sagrada até os dias de hoje. Bem, pessoal, da passada a revolta da Chibata, a revolta de Juazeiro, o bombardeio da cidade de Salvador e da Bahia, vamos passar agora para o último conflito que vai marcar o governo do Hermes da Fonseca, que é a Guerra do Contestado. Uma guerra que vai começar em 1912, mas que não vai ter fim durante o governo do Hermes da Fonseca. Essa guerra, pessoal, vai ter fim durante o governo do dono presidente do Brasil, que é o Venceslau Brás, que até então é o vice do Hermes da Fonseca. Mas vamos com calma, pessoal. Como essa terrível guerra vai começar? Ela vai começar, pessoal, numa região chamada de Juazeiro, que é uma região que é localizada entre os estados de Santa Catarina e Paraná, no sul do país. Aquelas porções de terra, pessoal, vão ser compradas por uma empresa chamada Brasil Hawaii Company. Eu não lembro, mas não sei como é que fala, porque é o nome em inglês, mas me perdoe. E as pessoas que moravam naquela região, muitos deles poceiros, simples agricultores, pequenos proprietários de terra, vão ser expulsos das suas terras, em que eles vivem uma década com suas famílias, para a construção de uma estrada de ferro que tinha como destino ligar o estado do Rio Grande do Sul ao estado de São Paulo, mas cujo caminho passaria para aquela região de Juazeiro, que fica entre Santa Catarina e Paraná. A expulsão dessas famílias vai levar a um grande ressentimento para aquela população de origem mais pobre, carente, vai levar a uma onda de pobreza, de fome, que vai transformar aquele cenário, um cenário fértil para o surgimento do movimento messiânico. Por quê? E ainda aquelas pessoas tristes, com raiva, ressentidas pela expulsão das suas terras onde elas moravam, vão surgir vários beatos, monges, profetas, que vão começar a fazer discursos, estimulando as pessoas a se revoltarem, fazendo para que as pessoas ficassem indignadas pela situação de pobreza em que elas estavam, inflando as pessoas a reivindicar melhores condições de vida, justiça pela situação em que elas estavam, justiça pelas terras que eram delas, onde elas moravam, que havia sido tomada. Sim, de certa forma, aquelas terras poderiam ser consideradas delas, porque se você bem se lembra da lei de terras de 1830 aqui no Brasil, todas as terras que tecnicamente não pertenciam a ninguém, pertenciam ao Estado. Porém, aquelas terras já eram habitadas por muitas famílias pobres que vão ser expulsas para a construção da estrada de ferro. Um dos líderes populares carismáticos que vão surgir naquela época, naquela região, é o José Maria, que é um beato, que vai construir em torno de si um movimento messiânico, que vai ter como inspiração o movimento sebastianista, que é um movimento messiânico que já existia no Brasil desde 1530, que é um movimento religioso que tem como inspiração o desaparecimento de um antigo rei de Portugal chamado Dom Sebastião, que vai desaparecer em uma cruzada contra os muçulmanos no Marrocos, no norte da África, em 1580, quer dizer. O desaparecimento do rei de Portugal, Dom Sebastião, no norte da África, vai fazer com que surgisse em Portugal e nas chamadas pobres do Brasil, um movimento religioso que achava que Dom Sebastião voltaria do mundo dos mortos para guiar a população pobre contra as injustiças sociais, para salvar as pessoas da pobreza e das injustiças. Esse movimento é chamado de sebastianismo, e inspirado no movimento sebastianista, o José Maria vai construir em torno de si um movimento religioso messiânico em que ele, José Maria, guiado por Dom Sebastião e pelo divino, guiaria as pessoas a uma vida melhor, a justiça e a reivindicação de suas terras. José Maria, então, junto com seus seguidores, formam uma comunidade chamada Quadrado Santo, que é como se fosse um mini-estado dentro do Estado. Essa comunidade chamada Quadrado Santo vai sobreviver do furto e roubo de gado das fazendas locais, pela formação de uma agricultura local de subsistência, que é uma agricultura que as próprias pessoas faziam para a sua própria sobrevivência. Vendo a criação e a expansão dessa comunidade, o governo federal e os governos municipais vão começar a ficar com medo, com medo do crescimento dessa comunidade, da expansão de outras comunidades desse tipo. Então eles vão enviar tropas legalistas para destruir essa comunidade e prender os organizadores dela. Percebendo a aproximação das tropas do governo, José Maria e os membros da comunidade vão fugir para uma cidade chamada Faxinal do Irani, no Paraná. As tropas do governo se reorganizaram e vão novamente ainda perseguir os seguidores da seita do José Maria. Então aqui novamente as tropas do governo vão ser sobrepujadas e derrotadas pelas tropas do seguidor José Maria. No entanto, num desses muitos conflitos com o governo, o monge José Maria vai ser morto. No entanto, o movimento messiânico não vai parar com a morte de José Maria. Muito pelo contrário, os seguidores do Beato vão se reorganizar e vão retornar ao quadrado santo, onde eles vão revigorar a antiga comunidade, vão fortalecer e expandir a cidade, fazendo com que ela cresça. E os líderes locais vão ficar com mais medo da expansão dessa comunidade, formada por pessoas pobres, que não respeitam as autoridades locais nem o poder executivo. Dessa maneira, as tropas do governo vão ser novamente enviadas para combater o quadrado santo, só que serão derrotadas pela comunidade. O conflito foi se estendendo de 1912, 1913 até chegar em 1914, o ano que seria o último ano do governo do Marechal Hermes da Fonseca. Obviamente que as disputas do Hermes da Fonseca com os governadores, com os presidentes das províncias, os confrontos com a comunidade de Contestado, vão servir de desculpa para que o Hermes da Fonseca se acristalasse um estado de sítio no Brasil, que é um estado em que o presidente ganha poderes especiais para poder executar ações mais energéticas, violentas, amparadas legalmente pela Constituição. Mas enfim, pessoal, como vai ser finalizado esse confronto do governo com as tropas de Contestado? Mais uma vez, em 1914, mais tropas serão enviadas para combater os sertanistas, cuja força é assegurada pela vontade de ter uma vida melhor e pelo sentimento de justiça contra as mazelas sociais que eles viviam. Novamente, pelos fortes, o sentimento religioso também era capaz de guiar eles para lutas cada vez mais sangrentas. Esses sertanistas vão fugir das tropas do governo em 1914 e vão se reagrupar para novamente reconstruir a sociedade. Esse confronto, pessoal, foi tão terrível e tão difícil que iniciou-se em 1912, estendeu-se para 1913, 1914, e ele foi tão difícil para o governo que ele não vai ter fim em 1914. O conflito de Contestado só vai ter fim em 1916, durante o governo do nono presidente da república, que será o Wenceslau Brás, que até então é vice do Eduardo da Fonseca. E como esse conflito vai ter fim durante o governo do Wenceslau Brás? As tropas do governo vão sitiar a região de Contestado e vão cercar aquela região por mais de um ano em guerras regulares contra a comunidade de Contestado, que aos poucos vão começar a se desgastar diante dos conflitos regulares com as tropas do governo. E principalmente o exército vai começar a apelar para a artilharia pesada contra a comunidade de Contestado, apelando inclusive para aviões de guerra munidos de artilharia pesada, que vão destruir definitivamente a sociedade de Contestado e vão levar à brutal execução de milhares de pessoas naquela região, pessoal. Ou seja, a revolta de Contestado vai ter durante o ano de 1916 um desfecho trágico e terrível. Mas enfim, pessoal, vamos voltar ao governo do Hermes da Fonseca, que está nas fases finais de 1914. Durante mais ou menos 10 meses, ou seja, a maior parte do ano de 1914, o governo do Hermes da Fonseca vai ser marcado pelo estado de sítio, em que o governo pode usar ações militares, energéticas, contra os seus adversários, amparados pela lei. Então, esses são os fatores principais que vão marcar o governo do Marechá e do Hermes da Fonseca. Muito mais do que a revolta da Chibata, a revolta de Juazeiro, a revolta de Contestados, o que mais será marcante nesse governo vai ser o retorno do autoritarismo como política pública. O Hermes da Fonseca não vai poupar esforços para combater a política do café com leite em prol dos objetivos da elite, que é a favor do seu governo. principalmente aqueles membros da elite que são membros da sua família, que são membros do exército, que são membros de alguma pequena parte da elite de Minas Gerais. Mas, enfim, pessoal, depois que o governo do Marechá o Hermes da Fonseca vai acabar, o estado de sítio vai ser destituído. O Hermes da Fonseca vai permanecer na vida política por mais alguns anos, porém, ele vai sair da vida política e vai se aposentar. Ele vai continuar, durante muitos anos, sendo um filme ferrenho opositor e crítico da política do café com leite. O seu sucessor, Menceslau Brás, vai pegar um caminho totalmente diferente do Hermes da Fonseca. E como nós veremos no próximo vídeo, o governo do Menceslau Brás vai ser marcado por eventos históricos muito importantes para a compreensão do futuro do Brasil, como o ressurgimento da política do café com leite, além do que o Brasil vai ser inserido no contexto da Primeira Guerra Mundial, que reclutou na Europa a partir de 1914. Como o Brasil vai se dar no meio da Primeira Guerra Mundial? Como vai ser o recrudescimento da política do café com leite? Tudo isso nós veremos no próximo vídeo. Por isso é muito importante que você já se inscreva no canal para receber as notificações das próximas vídeo-aulas que lançaremos. Também é muito importante que você já deixe o seu like, porque cada vídeo desses tem um trabalho muito grande de pesquisa, roteirização e edição. Não tem o seu like, é muito importante para que o YouTube possa indicar o nosso canal para mais pessoas, para me ajudar a alcançar mais pessoas e para me incentivar a voltar aqui e gravar mais vídeos. Já agradeço muito por você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço, até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!